Pessoal, hoje nós temos um vídeo muito especial porque a gente vai fazer a solda e o teste dessas plaquinhas aqui. Esse projeto aqui é um projeto exclusivo de Halloween e eu desenvolvi todo esse projeto com vocês em live e agora eles estão aqui nas minhas mãos pra gente fazer a montagem do teste e verificar se de fato esse projeto aqui vai funcionar ou não. Assim como todos os projetos que eu desenvolvo de placas de circuito impresso aqui junto com vocês, eu mando fabricar eles na PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e que tem um excelente custo-benefício. Agora a PCBWay que eu produzi esses projetos aqui e assim como vocês podem ver aqui no vídeo, a PCBWay entrega um excelente produto. Se vocês estiverem procurando desenvolver os projetos de vocês também, dar um passo a mais na eletrônica de vocês, profissionalizar um projeto, acesse o link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo que nesse link aqui você vai ter 5 dólares de desconto na sua primeira compra na PCBWay. Agora vamos para a bancada começar essa solda. Então pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Eu recém encomendei aqui um lote de placas de circuito impresso. Essas daqui são as placas que vão ser lançadas para o Halloween. É um projeto que eu fabriquei apenas 50 unidades de cada uma dessas plaquinhas. A gente desenvolveu esse projeto em live, então vocês ajudaram aí dando opiniões do que vocês queriam na placa, vocês me ajudaram também a definir que design que seria. Essa placa aqui ela foi fabricada na PCBWay e vocês conseguem ver que os acabamentos da placa eu fiz em um acabamento que eu antes não tinha feito ainda para as minhas placas. Ah não, na verdade eu fiz já no primeiro projeto de brinco, eu peguei esse acabamento aqui, que é utilizar os pads de ouro. E gente, quando eu falo de ouro, é ouro mesmo, tá? É uma finíssima camada de ouro aqui nos pads dos componentes eletrônicos. É uma das opções que a PCBWay traz na hora da fabricação. Tem sim um custo agregado, então esse daqui, como é a placa artística que a gente desenvolveu sempre pensando em ter esse acabamento dourado, também é um projeto exclusivo, um projeto diferenciado. Ele acabou vindo com esse design aqui, né, e com esse acabamento de ouro. O que que acontece? Na hora que a gente faz um projeto, na hora que a gente fabrica um protótipo, fabrica um lote, a gente não sabe exatamente se a placa vai funcionar ou não. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar os componentes eletrônicos, a gente vai fazer a solda das placas e a gente vai testar para ver se aconteceu algum erro aqui de fabricação nesse projeto. Mas, para descobrir é realmente agora fazendo botando a mão na massa. Eu peguei outro projeto aqui para mostrar bem certinho a diferença das trilhas. Essa daqui, ela é feita com a trilha normal, né, com tipo estanhada, né, ó, prateada. E essa daqui é dourada, olha como chama atenção mesmo, ó, tá vendo? Fica legal, né? Além das PCBs, como a gente vai fazer montagem, eu fiz a encomenda aqui, ó, do estêncil para fazer a soldagem dessas placas. Eu não sei se todo mundo conhece esse material, mas assim, particularmente é um material que me ajuda muito a fazer solda das placas de circuito impresso, ó. O que é o estêncil? O estêncil é esse material metálico aqui, ele é feito de um aço inoxidável e ele tem, ó, dá para ver, ó, as perfurações exatas dos componentes eletrônicos na placa de circuito impresso. O que que acontece? Com isso aqui eu consigo posicionar as minhas placas aqui atrás dessas perfurações e passar estanho em pasta de uma vez só em todos os pads dos componentes eletrônicos da placa. Isso economiza muito tempo na hora da solda, porque imagina que eu teria que soldar componente por componente e agora eu passo estanho em todos eles, depois eu posiciono todos eles, se eu quiser eu posso botar eles em uma mesa aquecida. Se você não tiver uma mesa aquecida também dá para usar o soprador térmico para vir aqui e daí sim finalizar a solda. Isso aqui ajuda demais, gente, na hora de fazer a solda, principalmente solda em quantidade. Como essas placas aqui eu vou fazer 50, vou montar 50 unidades de cada, imagina, teria que ir soldando uma por uma a mão, seria extremamente trabalhoso. Então, no próximo momento a gente pode também fazer, eu posso compartilhar com vocês como é que vai ser o processo de montagem completa, né? Então, botar aqui todas as placas, passar uma por uma e mostrar para vocês realmente a bancada de produção. Hoje, a gente não vai fazer o processo completo de produção, porque eu estou fazendo apenas um teste de lote protótipo. Eu quero apenas verificar se essa plaquinha aqui, de fato, é eletrônica que tem dentro dela, vai funcionar. Então, eu vou montar só uma delas, talvez eu monte as duas aqui para a gente ter já os efeitos das duas placas branca e preta e a gente vai ver como vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? Para ser mais prático, não precisar usar muitas ferramentas, eu vou usar o stencil, mas eu vou finalizar a solda, acho que ou com soprador térmico ou com ferro de solda. Para a gente fazer de uma maneira mais prática e rápida aqui, sendo que ficaria muito mais prático depois, em uma maior quantidade, a gente realmente abrir e colocar a mesa aquecida aqui na bancada e fazer todo o processo daí com a mesa aquecida. Mas, como é lote protótipo, com o stencil e o ferro de solda ou soprador térmico já vai ser suficiente, tá? Vamos começar passando o stencil, então, nas placas. Vou começar soldando a preta, vamos lá. Vou começar com o bórum. Nossa, vai dar um trabalhinho aqui, posicionar ela aqui certinho, na verdade, ó. Tem que acertar bem certinho. Eu, na hora de pedir o stencil aqui, eu deveria ter pedido para ele não vir com essa perfuração aqui do pé e da bateria, tá vendo? Porque o excesso desse stencil em pasta aqui que eu uso, ele acaba atrapalhando o contato com a bateria. Eu tampo ele com uma fitinha para ele acabar não entrando na jogada, porque eu não gostei de fazer as placas com essa perfuração. Bom, então eu venho aqui, ó, passo uma fitinha aqui, para ele não ficar grudando do outro lado, passo a mesma fitinha aqui do outro lado. Sem pegar nos outros pads, né? Tem que pegar só realmente no pad da bateria, senão vai acabar estragando os outros também. Prontinho! Tá lindo, tá bonito. Antes de passar o estanho, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu, na última encomenda que eu fiz agora, dessas plaquinhas, eu pedi para perceber o Amy mandar também um passador de estanho, ó. Antes eu estava usando um rodinho, particularmente eu gostava bastante de usar o rodinho, mas muitos de vocês ficavam meio que com agonia, né, de ver o rodinho aqui. Por mais que seja o material muito bom. E agora eu pedi, então, um passador de estanho profissional. Ele é muito maior do que eu imaginei que ele seria, mas vamos ver se ele é bom. Vamos testar agora nessa placa? Parece que vai ser sim, vamos ver. Bom, vou passar a estanho em apenas duas plaquinhas, então vou tentar maneirar aqui e botar só um pouquinho mesmo, porque realmente não vai ser necessário botar muito. Esse material, ele rende bastante, tá, gente? Às vezes vocês olham assim, ah, nossa, o estanho em pasta, o material caro. Mas, gente, sério, rende muito. Vamos ver se vai ser bom esse passador. Nossa, ele é bem bom mesmo. Já estou sentindo que ele é bom, mas eu estou com medo de tirar aqui o adesivo que eu coloquei. Ele é bom, só que eu estou com pouca destreza aqui. Mas, ó, eu digo para vocês que ele é bom por causa disso aqui, ó. Quando eu passo, olha só como ele tira, tá vendo o estanho da placa? E, ó, quando eu deposito, ó, como ele deixa, tá vendo? Então, realmente, é a ferramenta adequada para fazer esse tipo de trabalho. Eu só ainda não sei encaixar muito bem ela na minha mão aqui. Daí eu estou fazendo essa meleca toda, mas, realmente, uma excelente ferramenta. Parabéns, parabéns, ferramenta. Dá para ver agora, então, ó, todos os pads ali que estavam dourados agora estão prateados porque tem uma finíssima camada de estanho neles. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui para a plaquinha branca. Posicionar ela aqui. Não, esse aqui é muito melhor do que o rodo. Tipo, muito, 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 muito melhor. Pronto, vamos passar a branca agora aqui. Ainda estou tentando me acostumar porque a ferramenta, ela é bem grande na minha mão. Mas, nossa, muito boa. Muito boa mesmo. Olha como ela penteia aqui, ó. Não desperdiça nada. Vamos tirar aqui. Agora temos as duas plaquinhas aqui com estanho. Vamos posicionar os componentes eletrônicos agora na parte de trás de ambas. Hora de posicionar os componentes. Switch. Show. Bora soldar. Bom, para soldar, então, eu estou usando o soprador térmico. Voou. Nossa, os produtérmicos não lembravam de fazer tanta bagunça. Bom, uma já foi. Próxima. Para falar uma coisa para vocês, o estanho novinho, ele ajuda a fazer uma boa solda, hein? Finalizamos a solda do boro. Então, agora a gente vai para a solda do top. Na solda do top aqui, nós temos apenas os LEDs. Eu vou usar a seringa, eu vou usar a seringa e vou despejando aqui um pouquinho de estanho em cada um desses pads. A gente podia também utilizar o stencil, mas como agora a gente tem componentes no boro, então, essa placa, ela fica se mexendo um pouco e não ficaria muito fácil conseguir passar o stencil aqui em cima sem um molde. Na versão final, quando a gente for fazer a solda em maior escala dessa placa, aí a gente vai ter um moldezinho e aí a gente coloca ela presinha nesse molde. Então, não teremos problemas quando a gente for fazer maior quantidade de solda aqui. É só realmente agora, nesse momento de teste, que fica um pouquinho mais complicado. Do estanho passado, vou pegar os LEDs agora para a gente posicionar. Vamos lá, já estamos na etapa final agora, posicionando os LEDs. O LED tem polaridade. Eu deixei uma marcação aqui na placa que eu acho que quase não dá para ver, para conseguir indicar na hora da montagem qual que é o lado que eu tenho que posicionar esses LEDs. Vamos lá, vamos fazer a solda então. Estou usando o soprador térmico, de novo. E agora, a solda dos LEDs. Uma já está ok, vou trazer aqui a outra. Ai, ai, ai. Não! Nossa, mas está muito difícil esse. Aí, foi. Dá mais um xablauzinho aqui, só para garantir, bem garantir. Pronto, acho que está ok. Agora é a hora da verdade, a gente vai testar pela primeira vez o projeto. Pegar a branca que já está mais fria, bateria colocada e... Nossa, é muito legal! Gente, isso ficou muito legal. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou diminuir um pouquinho a luz, porque eu estou com uma luz super forte em cima da bancada. Olha isso! Nossa, mas ficou muito legal. Eu não sei nem, talvez, se a gente deveria deixar ele um pouquinho mais lento. O que vocês acham? Ele ficou bem maluquete, tá? Nossa, gente. Ficou legal, tá? Nossa, mas ele ficou bem maluquinho mesmo. Eu não estava esperando de ele ficar tão maluquinho. Ele ficou com uma carinha de maluco. Não, a sequência está certa. Está bem legal a sequência. Ele está girando assim, ó. É assim mesmo. Olha que legal! Vamos testar a preta? Vamos lá. Ai, eu amei o jeito de colocar e tirar, tá? Ficou muito bom. Ai, que fofinho! Nossa, eu amei! E funcionou então, chat. Funcionou. Projeto funcionado. É assim, talvez eu mude um pouco a velocidade. Eu ainda não tenho certeza. Eu acho que é legal pra gente fazer alguns testes e ver se ficaria melhor do que isso. Eu já achei bem legal. Mas eu acho que talvez a gente possa deixar ele um pouquinho mais devagar pra gente conseguir ver um pouco melhor o efeito, sabe? Porque tá bem rápido. Nossa, que legal! Ah, mas eu tô muito feliz, assim, que o projeto funcionou, sabe? Isso era o meu maior medo, assim. E ele tá funcionando. A eletrônica tá ok. Ó, olha que bonito que ficou atrás também, né? Ó, bem organizada a placa. Bem legal. Nossa, que show! Que legal! Ai, é isso! Projeto funcionando. Agora é testar, né, diferentes velocidades ali, mas daí isso eu vou testar com o tempo. Eu trago depois ela mais organizadinha pra vocês. Já testado aqui algumas diferenças, né, de velocidade. E daí, no próximo momento, vai ser realmente fazer a solda em escala dessa placa aqui. Mas ó, me falem aí. A preta ou a branca? Eu gosto mais da branca. Eu acho a branca mais legal. Mas me conta o que vocês acham aí. Pode deixar aí. Ai, que bacana, gente. Deu certo. Gente, eu não tava preparada pra esse resultado final. E olhando agora aqui, eu acho que eu tô ficando afeiçoada por esse movimento bem maluquinho, bem rapidinho dos olhinhos. O que vocês estão achando? Deixa pra mim aqui nos comentários se eu realmente deveria testar velocidades diferentes ou se essa velocidade aqui tá legal. Porque, realmente, eu acho que agora eu tô achando essa versão aqui a melhor. Com os olhinhos bem brilhantes, bem girantes, bem maluquinhos. Eu acho que tá a cara de um projeto de Halloween. Em breve esse projeto aqui vai estar disponível na minha loja. E lembrando que esse daqui é um projeto exclusivo. Eu fabriquei apenas 50 unidades da versão preta e 50 unidades da versão branca. Então, eu tenho apenas 100 plaquinhas que vão ser comercializadas na minha loja em breve. É um projeto exclusivo do Halloween de 2024. Então, esse projeto, ele não vai ser refabricado depois. É um lote único e exclusivo pro Halloween de 2024. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo de montagem. E também tenho aprendido um pouquinho com as técnicas e os materiais que eu utilizo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Olha que coisinha linda! Nossa, esse projeto tá demais!